Vou matar esses robôs Ah, você tá sem arma de pega-punch É muito difícil de saber quando o robô vai morrer, mano Ah, tô matando bem rápido, vai Foram 3 Painted Na round 18, sem double tap, sem pega-punch Você não vai matar esses robôs nunca Tenta pegar uma caixa, é o jeito Uh! Uh, BRN Uh! Tô precisando de uma porra de um speedcola urgente, velho Ah, lembrando que eu ainda tenho o seio, mano Lembra de guardar um agora, se vocês quiserem Ah, você viu que eu passei com o body back-send Eu vi Bom, deixa pra lá Bom, vambora Ah, eu preciso Ah, eu preciso Ah, eu tenho que fazer a challenge de matar Matar vários de uma vez com um tiro só Ah Tá no seu lugar de círculo ou não tá, né? Tô no meu lugarzinho Quer dizer, no meu lugar, né? É isso É isso É, é uma merda esse tiro Aí eu completei, agora eu tenho que matar no escudo Ah Ah É o 2 Só não tem zumbi aqui Tem que matar com a porrada Matei É, com a porrada Matei já Vai matando, vai matando Ah, tem que matar um monte? Ah, sabia Ah, sabia É, tem uns 10 mais ou menos Sabia O que houve colono? Ué, eu não tinha Aí, já deu, não precisa mais matar com o escudo não Vamos lá no colono Colôno tá onde? Lá longe, na tank factory Comigo, Lugia Você vai lá? Não, não Por cima Chegando Deixa que eu revivo que eu tenho o... o que que eu revivo? Uh Já deu, já deu, já deu, já deu Boa Eu tô aqui Fudeu, eu fiquei preso Vem por aqui colono Vem por aqui, vem por aqui Por baixo Não me deixa perder a Dingo, por favor Colôno Vamo morrer aí Ah, entendi Pra ir pra tudo baixo Tô indo no Sol 7 Depois eu tive... Assim que você entrar aqui, você pode descer e pegar o escudo E aí você já sobe e pega o Jugger Onde é que tá o Sol 7? Tô embaixo do Jugger Tô chegando nele agora Ah, tá chegando nele Colôno, tem uma galera muito galeruda atrás de você, velho É? Valeu, Rache Você tá na ponta de comando? Tá na andar de cima ou é aqui? Já ganhei aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo Tem uns caras vindo aqui, pelo amor de Deus, eu não me deixo sozinho Meu Deus, eu tô aqui Não me deixou sozinho Vai, 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 vai Pega o escudo... Ah não, você tá de escudo já, não precisa Pega o escudo... Ah não, você tá de escudo já, não precisa Pera, eu me perdi Onde você tá, colono? Tô morto Tô morto Tô muito morto porque eu achei que tinha saído aqui Olha aqui tem um do meu lado, não dá pra me salvar aqui? Não dá Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, não, volta, você tá indo pra cima Volta, voltei Ah, entendi, a porta abre e fecha Dá pra salvar ele aí? Ah, dá, dá Vem, me segue Ah mano, esses zumbis são muito rápido, velho Quando eu virei já tava todo mundo em cima e eu insisti em tentar matar ele igual o Jota Eu gastei dinheiro com o Juggers de novo, meu Deus Isso é que pariu, os zumbis vão vindo ali agora Vem por aqui, colono, vem, 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 vem Desce, desce aqui, desce aqui, desce aqui, ó, desce aqui Tem muita gente aí, você vai sair aqui Que? Foi reto? Foi reto Não, não, só o boss Não tem problema, não tem problema Só bevi, só bevi Isso, vem cá, vem cá, vem cá Sobe Valeu no direito Ufa, achei Vai reto aí Aqui, daqui você sabe o caminho do Juggers, né? Tem Boa assar pelo Juggers aqui, hein, mano Matei Tô com um zumbi aqui, acho que é o último Se for o último, é um doce Não, tem uma galera com a gente aqui ainda Ah não, apareceu mais aqui Caralho, a arma do Lugero dá um cascudo só Aí, acho que agora acabou Tem ninguém comigo aqui não Tô com o último aqui Tá, eu tô com o seio ainda, mano Se for pegar a arma, cada um numa caixa aí Entende? Escudo é... Desce aí, vira aí, desce Desce, aí Isso, aí é o escudo Ahn, eu não preciso de caixa Alguém precisa de caixa? Eu preciso de speedcola É, eu usaria, eu usaria Eu vou lá pegar a caixa lá no meu lugar Deixa eu ir lá pro meu lugar Tem uma aqui, tem uma aqui Esse bicho vai bater em mim Ai, tem que jogar a granada Tá, tá, tá Eu esqueci É, joga elas fora É, eu esqueci, eu esqueci Tá, pode pegar a caixa aí Ele tá numa caixa já 7 Calma aí, tô procurando um spawn Tô procurando um spawn Tem um spawn aqui na ponte Tem um spawn aqui na ponte Deixa eu tentar levar esse zumbi pra longe Volta aqui, volta o caminho Volta o caminho Volta o caminho da ponte Volta o caminho da ponte Cuidado que vai passar pelo zumbi Vai, eu vou levar ele, eu vou levar ele Calma Liguei a outra música, hein Pode pegar Pode pegar? Pode pegar Pode pegar, tô na frente Boa música, hein Eu sou bem Essa música é boa também Mas dos 3 mapas que saíram Eu acho que essa é a piorzinha Ih, bom, que bomba, é nóis Brett, eu acho que eu vou de Brett, né Eu não peguei Eu não peguei Pega, pega Brett Pode pegar Opa Vou de Ray Gun de segunda arma Brett e Ray Gun Ótimo Ray Gun 1 ou Ray Gun 3? Ray Gun 3 Como é que eu uso ela mesmo? O botão direito é o tiro de... Como se fosse a Ray Gun normal Tá O botão esquerdo, ela solta aquele Vortexzinho Aí, assim que você soltar o Vortex Você der um tiro com o botão direito no Vortex Ele suga os zumbis pra dentro, entendeu? Fica aquele tiro roxo Aham Pesta aí que você vai ver Esse é o ataque mais forte dela, quando você combina os dois Mas em geral, você vai usar quase sempre o botão direito, né Que é o... como se fosse a Ray Gun normal Tá todo mundo pronto? Eu tô ok Ah, calma aí Deixa eu pensar O que que tem pro final? Aqui estamos prontos o quê? Agora a gente vai lá pro Pack-a-Punch Agora a gente vai incubar o ovo Vem todo mundo lá É isso, é Pokémon? Tem que incubar o ovo É tipo isso, é quase um Pokémon Cadê? Pra ir pro bagulho de comando lá? Sobe, sou sete Sobe, sou sete Não, é pra vir pro Speed Cola Pro outro É, pro Supply Deport Sobe aí, sou sete Vem todo mundo pra cá pro Jugger Que a gente vai todo mundo junto Jugger, volta por aqui Vem aqui pra Kuda É, pra Kuda Vem! Não mata Você tá andando abaixado, sou sete Aí, vamo É porque aí a gente anda em todos os três dragões Aí andando em todos os três dragões A gente libera uma... Ah, tem mais de um? São três Quer dizer, são três lugares diferentes pra você chamar ele, né? E aí se andar nos três Você libera uma asa lá Que permite você ir pro Pack-a-Punch Sem precisar do dragão Só do mesmo lugar Na porra Meu Deus Não era no... Aí o Jugger, você que tá rico Chama o dragão aqui Um era no meu lugar, o outro não era no outro Aonde chama? Ah, aqui, aqui Tô sete, cadê você, sou sete Tô aqui Olha, vem aqui Ó, o rapazinho tá chegando aqui Vem aqui no dragão, deixa outra coisa Olha aqui, olha aqui que legal Olha lá, tá vendo como é que são dragões diferentes? Ó, um tá ali em cima e o outro tá aqui Fia no curso Sobe no dragão, sobe no dragão Sobe no dragão Tomou isso é inútil, colono Mano, eu queria muito que os dragões se trombassem no ar Mas eu acho que isso é tipo, quase impossível Acho que nem tem como Eles nem devem passar na mesma rota Mas ia ser muito engraçado E se eu pegar um dragão num lugar e vocês pegarem um dragão no outro Eles se encontram no ar, será? Eu acho que se chamar um em um lugar não dá pra chamar no outro É o mesmo dragão, eu acho É o mesmo caso Eu tentei Uma coisa, não sei se vocês percebem Eu sou 7 contra 10, não percebeu que ele esquece Mas, colono, você jogou a campanha desse jogo? Joguei a campanha desse jogo Você jogou com a gente Fez com a gente? Pode crer, porque essa casa que a gente vem aqui É a mesma casa que tem na campanha Ah é? Sério? Aham A parte inclusive que tem zumbi e etc É, quem quiser fazer pack a punch faz aí Não sei, vale a pena fazer na ruda? Não É então É, então a parada é a seguinte Vamos descer aqui Aqui eu vou botar o ovo nessa cápsula aqui E a gente já tem que ficar defendendo o ovo Desce aqui pro andar do subsolo Ah o colono comprando chiclete Já comprei Vai matar Não, mata o zumbi Puta que pariu Por que você desespera tanto assim colono? Porque o colono Só tem um porra Não tinha dois Essa aqui Tem dois, tem dois Vai, tá todo mundo aqui Vai vir os zumbis aqui E a gente tem que ficar matando Só isso, é rapidão Pode matar então né? Pode matar a vontade Você tem que dar o tiro da ray gun com o botão direito colando Quando você soltar esse amarelo, entendeu? Aí ó, tá vendo? Agora você fez o tiro forte ao dela Esse é o jeito mais poderoso de usar ela Fora isso, você vai sempre usar o botão direito O botão esquerdo sozinho não vale pra nada, tá ligado? Só deixa os zumbis lentos Pronto, terminou, terminou Agora a gente pode ir embora Não tem que pegar o ovo não? Tem que esperar dois rounds pra poder pegar ele Cê tá adorando pegar três ovos né ô racha Vá mamar três ovos Agora como a gente fez essa parte aí Aí tipo Já pegou o Aí é um passo do easter egg, tá ligado? Já pegou? Conforme a gente faz essa parada aí Essa proteção do ovo A gente liga um gerador aí embaixo também Isso ativa umas válvulas no mapa Já pegou o da latrina? Que latrina? Que cê tá falando? A oferenda da latrina Lá o... O tesouro A coisa verde tá aqui Deixa eu ver se eu acho onde tá A relíquia da latrina Ahn... É, não vai dar tempo, foda-se Depois a gente faz isso Na verdade nem sei se vai dar pra fazer Mas enfim Só lembrar que coisa tá no dragon comendo, ok? Ahn... Quem tiver com o... O zumbi por mim pode matar, eu não tenho mais nada pra fazer Onde é que eu double tap? Lá, ó... É comigo É... Onde tá o colono? É onde tá o colono? Vai reto, vai reto, vai reto... Aí Tete, pare um pouquinho Tô parado que eu te mostrei uma coisa Viu? É roxo? Vou ficar por aqui Pô, pô... Cor linda É, igual a cabeça do meu pau Que ousadia Que audácia Mal educado Já viraram, né? Eita porra Eu não tenho mais nada pra atirar na caixa por enquanto Eu tenho a monkey bomb Tem multi-passos ainda, o easter egg? Tá caralho Porra A gente nem tá fazendo easter egg Quer dizer, eu tô fazendo os passos devagar Mas bem devagar Como a gente morreu muito, perdeu muito round Nem dá pra focar muito A gente não tá nem na metade ainda Porra Tem muita coisa Eu acho que a gente devia fazer Ah, a gente pode tentar A gente pode tentar No final desse round então a gente faz Eu vou explicar pra vocês o próximo passo então Nossa, a Kuda mata muito ainda, velho Sério? Cudeu Porra Dando headshot e tá matando Não, né? No nível No nível Arma com peca punch Mas É uma arma de parede Às vezes eu troco de arma aqui só pela zoeira aí Não faz ponto, né? Agora começa a vir esse bicho chato no meio dos rounds também, mano Se acertar headshot tá matando bem Que bicho? Robozinho? É o do double tap também, né? É o robôzinho voador lá Tá vindo já há um tempão Quase todo round peguei Não, não, não Sim, sim Faz tempo já Mas eu quero dizer que fica chato Atrapalha pra caralho Subi de level Tô certo, tu pode sair daqui, por favor? Se você falar fodeu Vou morrer ou não vou voltar não Igual eu voltei da última vez agora, seu arrombado